Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Márcio. Hoje nós vamos fazer uma aulinha super rápida, na verdade é um tira dúvidas, né? Sobre a hidroquinona. Por que que eu gosto de utilizar a hidroquinona como pré-peeling, tratamento de peeling químico, por que que eu recomendo utilizar a hidroquinona 15 dias antes? Vários alunos, vários alunos têm me perguntado, professor, mas a hidroquinona foi banida na Europa, a hidroquinona pode causar o cronose, vários distúrbios, sim, realmente pode acontecer isso tudo, mas a hidroquinona tem um efeito muito bacana, que esse efeito é que vai nos ajudar a poder utilizar esse efeito benéfico no tratamento do peeling químico. Bom, por que que eu utilizo a hidroquinona como pré-peeling? Primeiro, um dos grandes problemas de fazer aplicação de peeling químico é exatamente o risco do paciente desenvolver uma hiperpigmentação pós-inflamatória. O que que seria isso? Na hora que você aplica o ácido nessa pele virgem, que nunca fez um tratamento, que nunca usou um ácido ou uma pele com fototipo mais elevado, que tende a ser um pouco mais responsiva, tende a pigmentar, a manchar mais a pele, na hora que você aplica um ácido, o ácido na sua concentração e no seu pH, ele vai descamar a pele. Descamação é sinônimo de morte de queratinócito, e essa morte de queratinócito, para renovar a pele, ela acaba sinalizando uma célula presente na epiderme, chamada melanócito, que tem a função de produzir a melanina. Quando o queratinócito avisa dessa agressão, o melanócito tende a expandir, jogar a melanina para fora. Na hora que ele joga a melanina que está ali no seu citoplasma para fora, ele acaba pigmentando toda a região em volta e aparece uma mancha. Então, assim, o grande problema hoje de aplicação de peeling químico em Belin Nova pela primeira vez, é esse risco de hiperpigmentação pós-inflamatória. Como é que a gente evita essa situação? Bom, aí que entra a hidroquinona. A hidroquinona é um excepcional despigmentante, muito antiga, já usada há bastante tempo, com muito sucesso em melasmas, melasmas resistentes. Ela tem um efeito muito bom, é um inibidor da tirosinase do tipo 1 e 2, evita que a tirosina forme a melanina, mas a hidroquinona é tóxica para o melanócito. Ela pode causar a morte do melanócito, tanto que um dos efeitos adversos da hidroquinona é a hipopigmentação em confete, aquela despigmentação em confete. O paciente fica com vários pontinhos brancos, que justamente o melanócito morreu. A hidroquinona mata o melanócito. Mas, um detalhe importante, que aí ele é crucial na nossa estratégia. A hidroquinona, sim, é tóxica, desde que usado em altas concentrações, acima de 5%, por um período prolongado, acima de 6 meses. No nosso caso, na nossa estratégia pré-peeling, para evitar a hiperpigmentação, pós-inflamatória, pós-agressão, nós vamos utilizar a hidroquinona em uma concentração super segura, a 4%, ok? E num período super curto, 15 dias. Dessa forma, eu consigo evitar que o melanócito fique hiperresponsivo e acabe manchando a pele da paciente. Bom, então o que a hidroquinona vai fazer com o melanócito nessa concentração, nesse periodozinho de 15 dias antes da aplicação da primeira sessão do peeling? Ela vai anestesiar o melanócito e vai deixá-lo hiporresponsivo. Ou seja, na hora que você aplicar o ácido, na hora que você fizer a esfoliação química, a descamação e aplicar o produto químico, a pele vai reagir, mas o melanócito vai reagir muito vagarosamente ou nem reagir. Então o risco de você causar uma hiperpigmentação na primeira sessão, você diminui bastante. Então isso dá uma segurança para a aplicação muito grande. Então essa estratégia é uma estratégia muito boa para você evitar problemas com esses pacientes. À medida que você vai fazendo as sessões, que o paciente vai utilizando o home care, você já não corre mais esse risco porque a célula entra num ciclo de renovação intensa que o melanócito não mais hiperpigmenta. Então veja bem, qual que é a estratégia de utilizar a hidroquinona? No pré-peeling 15 dias antes. O paciente chegou lá na sua clínica e falou assim, ah, quero fazer um peeling. Nunca fiz na minha vida, tenho um problema com melasma, minha pele mancha muito facilmente. Bom, vamos escolher um peeling qualquer aqui. Vamos falar do peeling de mandélico. Eu vou usar em você o peeling de ácido mandélico. Como é que você vai solicitar essa formulação? Fala para o paciente, olha, antes de nós fazermos a primeira sessão, nós precisamos utilizar um pré-peeling para preparar a sua pele, para receber o ácido. Não precisa falar que vai dar hiperpigmentação pós-inflamatória. Avisa o paciente que a gente precisa usar um cremezinho à noite, todo dia à noite, aplica na face toda de manhã cedo lá do rosto, durante 15 dias, para a gente fazer a primeira sessão que vai preparar a sua pele para receber o ácido, vai dar uma segurança maior para a gente trabalhar. Fala o argumento, é isso daí. E você escolheu o ácido mandélico? Então você escolhe o ácido mandélico para usar o pré-peeling também. Então a nossa formulinha vai ter três componentes. O ácido mandélico, a hidroquinona 4% e eu gosto da hidrocortisona, que é um anti-inflamatório bem seguro, bem leve, que mantém a pele íntegra. O paciente usa isso durante 15 dias, todo dia à noite, lava pela manhã, aplica o protetor solar para poder ter segurança também e você faz a primeira sessão. Fez a primeira sessão, o risco dele hiperpigmentar é baixíssimo. Pode acontecer. Mas é muito, muito baixo. Entre as sessões, se o paciente estiver tratando melasma, você pode utilizar outros despigmentantes que vão manter o melanócito aí quietinho, sem produzir muita melanina e fazendo o tratamento. Tudo bem, pessoal? Então esclarecemos as dúvidas. Hidroquinona é boa sim, desde que usada na concentração correta e no tempo adequado. Tudo bem? Dúvidas? Deixe aqui nos comentários. Curte o vídeo aí se você gostou. Pode entrar em contato comigo direto por e-mail que eu respondo todas as dúvidas, hein? Um abraço!